É como se tudo não passasse de Uma obra de arte Uma obra de arte Eu queria ser pintor Eu queria ser ator Mas o que me restou Foi a dor Do abrigo que me conquistou Eu sei você sorrir Quando me vi partir Eu não fui porque Não era hora de morrer Eu vou andar por aí Eu vou tentar me curar De tudo que eu vivi Pra chegar até aqui De tudo que eu sofri Ai que dor Ai que dor Ai que dor Do amor Ai que dor Do amor Do amor Do amor Eu vou seguir Eu vou partir daqui Encontrar abrigo Em mim mesmo